Atenção menina, já dançou bem gostosinho Um novo aquecimento e vai soltar o pontinho Não para, que é isso bebê? Isso, que delícia Isso, isso, isso Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Quebra pra lá, desqueba pra cá E desloca sua bunda Quebra pra lá, desqueba pra cá Vá, 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 vá Ô de loca, bunda de loca, bunda de loca, desloca Na integra Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Quebra palates, quebra pra cá E de loca, sua bunda Quebra palates, quebra pra cá É agora, agora, vai, vai, vai Ô de loca, bunda de loca, bunda de loca, desloca Ô de loca, bunda de loca, ei Ô de loca, bunda de loca, bunda de loca, desloca, desloca Ô de loca, bunda de loca, olha o swing, vem Aí, atenção, malpinha, malvice pra mim Agora tu vai sentar, esse bar do trampolim DJ Bateria Atenção, atenção Agora tu vai sentar, vá, 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 vá Ô senta, 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 senta Em cima do campo Ô senta, 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 senta Em cima do trampolim Ô senta, senta, senta Olha o swing, vem É nós que fortalece as quatro da madrugada Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Mas é nós que fortalece as quatro da madrugada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Segura baixinho, meninos Ei, ei, novinha, eu tô te vendo parada, bebê Eu tô te vendo parada, o que eu não quero é isso, bebê Ô, novinha, o que eu não quero é isso, mulher Eu não quero você parada, vai, bebê Aumenta o som, parceiro, aumenta o som Aí, ó, vai começar a disputa Dos gays e das novinhas Olha só Tá bem daquela mina Que tá lá no canto Ela tá te olhando Ela tá te olhando Ela tá te olhando Ela tá uma dose de uísque A bicha fica louca Duas doses de uísque A bicha fica louca Três doses de uísque A bicha fica louca É agora, agora, vá Vá, 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 vá Louca, 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 louca A bicha fica louca, 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 louca Atenção menina, já dançou bem gostosinho Um novo aquecimento e vai soltar um pontinho Atenção, atenção Um novo aquecimento e vai soltar um pontinho Não para Isso bebê Isso meninas Não para Que demais